Olá pessoas da minha internet! Hoje nós estamos aqui para fazer aquele típico vídeo de final de ano que todo youtuber faz quando chega a época de Natal, né? Apesar de eu não gostar tanto assim de Natal, não que eu não goste, né? Mas eu acho que o Natal hoje em dia, ele tem muito mais um cunho comercial do que aquele objetivo de reunir a família, ficar com os amigos e aquela coisa toda. Sem contar, né, que a gente trabalha o ano inteiro pra quê? Pra chegar no final do ano, ganhar o 13º e torrar tudo em presente. E o tema de hoje, como vocês já podem ver aí pelo título, vou falar aqui de filmes antigos de Natal, né? Aqueles típicos filmes que passavam na sessão da tarde, cinema em casa, e todo mundo já assistiu pelo menos uma vez na vida. E se você já assistiu e não lembra, vamos recordar eles aqui também. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, e depois aproveita pra dar uma passadinha no canal do meu parceiro Renan, que é o canal Épocas, onde ele aborda vários assuntos relacionados a curiosidades de coisas antigas. Bom, pra começar aqui a nossa listinha, eu vou iniciar falando então de um filme que se chama Scrooge, o adorável avarento. Esse filme é um filme de 1970, e ele é uma adaptação de um conto, né, de um livro, que se chama O Conto de Natal. Esse filme, na verdade, não foi a única adaptação desse livro. Tiveram outros filmes, né? Teve um de 1984, com o mesmo nome do livro. Depois, em 1988, foi feito mais um filme desses, que eu acredito que seja o mais famoso de todos, que é Os Fantasmas Contra-Atacam, que pra quem não lembra, o personagem principal é interpretado pelo Bill Murray. E depois, agora em 2009, também teve aquele outro filme que é meio que uma animação, né? Que quem dá voz ao personagem principal é o Jim Carrey. O filme que eu assisti foi o de 1970. Ele é um musical, e eu não gosto de musicais, só que esse filme eu achei excelente. E a história do filme é a seguinte. Senhor Scrooge, que é o personagem principal, é um velho super avarento, né? Ou seja, mão de vaca, muquirana, e rabugento. Então, nessa parte do rabugento, até já me identifiquei um pouco. E eis que na véspera de Natal, aparece um fantasma pra ele, que é o fantasma de um sócio dele, que já morreu. E esse fantasma vem avisar pra ele, que mais três fantasmas vão aparecer pra ele, pra dar visões do que está acontecendo na vida dele, né? E do que poderá acontecer também, se ele não mudar certas atitudes dele. O primeiro fantasma que aparece, que é o de uma mulher, é o fantasma do passado. A partir desse momento, a gente percebe um pouco do porquê que ele não gosta tanto de Natal, né? E a gente consegue ver também o que aconteceu pra ele ter se tornado uma pessoa sozinha e rabugenta. O segundo fantasma que vem aparecer pra ele, é o fantasma do presente. Esse fantasma, então, acaba levando ele numa festa de família que está acontecendo. E aí, nessa festa, eles mencionam o Senhor Scrooge. Só que ele percebe que as pessoas não gostam nem um pouquinho dele, e nem sentem falta dele nessa festa. Bom, aí o terceiro fantasma é o fantasma do futuro. E esse é o fantasma que vem trazer uma revelação bombástica pra ele. Que é o que faz ele repensar, realmente, nas coisas que ele vem fazendo na vida dele. Então, esse filme, ele traz uma mensagem bem legal de Natal, que faz a gente repensar na vida. Não só na época de Natal, mas também em outras épocas do ano. Então, fica uma dica aí de filme também, até pra assistir com a família, que é um filme bem legal. O próximo filme aqui da nossa listinha é um filme mais recente, do ano de 2000. E eu, por muitas vezes, já me identifiquei com esse filme. Porque o personagem principal, assim como o personagem do filme anterior, também é um rabugento que não gosta de Natal. E eu me identifiquei muito mais com ele depois que eu pintei o meu cabelo de verde. Porque nós estamos falando de quem? Do Grinch. O filme do Grinch é aquela coisa, né? Amado por alguns, odiado por outros. E muita gente também tem medo desse filme. Porque o Grinch é um bicho bem estranho. O Grinch morava lá na Kenlândia, junto com os Ken. Que são cidadãos bem estranhos, por sinal. Mas não mais estranhos que o Grinch. E lá nessa cidade, as pessoas quando nascem, elas são carregadas por cegonhas, digamos assim. Então, a gente não sabe quem são os pais do Grinch. Mas ele foi adotado. Então, ele frequentava a escola com os outros alunos normais. Coisas normais que qualquer cidadão daquela cidade faz. Só que naquela escola, ele começou a sofrer muito bullying. E foi a partir disso que ele começou a odiar o Natal. Porque justamente na época de Natal, ele sofreu ali algumas retaliações, digamos assim. E aí, foi onde ele resolveu morar numa caverna recluso da sociedade com o seu cachorro, Max. Max! É um filme bem engraçado. Tem um humor meio ácido. E tem algumas cenas até com músicas, assim. Mas não chega a se tornar um musical. Então, se você não assistiu o Grinch ainda porque tem medo. Agora, em 2018, foi lançado uma nova versão dele, em animação. Então, é a sua chance de perder o medo do Grinch. Porque ele tá bem mais fofinho. O próximo filme aqui da minha listinha é um filme de humor. Mas ele também tem uma pequena mensagem natalina, digamos assim. E o filme em questão é O Natal Maluco de Ernest. Que é a versão brasileira do título, né? Que se fosse traduzido ao pé da letra, se chamaria Ernest Salvo Natal. Esse filme é de 1988. Se você não sabe quem é o Ernest, ele é um personagem interpretado pelo ator Jim Varney. Que é aquele mesmo cara que fez a família Buscapé. E tem vários filmes com o Ernest, né? Ernest vai à escola, Ernest vai à cadeia, enfim. E quando passava esses filmes do Ernest, antigamente, no SBT, no cinema em casa, principalmente. Eu admito que eu não gostava muito. Mas, revendo esse filme agora, eu achei bem legal. Ele é bem engraçado. É um humor meio pastelão, digamos assim. Mas vale a pena assistir se você quer assistir um filme de comédia. E a história desse filme é a seguinte. O Papai Noel sai lá do Polo Norte e vem pra Nova York à procura do sucessor dele. Porque ele vai se aposentar. E aí, ele pega um táxi, né? E quem é o taxista? É o Ernest. O Ernest, pra quem não sabe, ele é super atrapalhado. Vive fazendo cagada. E o Papai Noel chega no destino dele. Só que ele acaba esquecendo o saco dele dentro do táxi. O saco de brinquedos. E aí, quando o Ernest se dá conta que o velhinho deixou o saco dentro do táxi. Saco de brinquedos. Ele acaba indo atrás dele, né? Procurando ele pela cidade. Pra entregar o saco de volta. Então, nessa correria, acontecem várias confusões. Mas, no final, dá tudo certo. Esse filme, inclusive, tem online aqui no YouTube. Então, se vocês quiserem assistir, é só procurar. Assistam e me falem depois o que vocês acharam. E se vocês já assistiram, comentem aqui também. Comentem também o que vocês acharam dos filmes anteriores. Se vocês já assistiram. O próximo filme é mais um filme clássico que passava várias vezes lá na Globo. Eu estou falando do filme Um Herói de Brinquedo, de 1996. Que o personagem principal é interpretado pelo nosso amigo Arnold Schwarzenegger. E a história do filme é a seguinte. O Howard, que é o personagem do Arnold Schwarzenegger. É um cara, pai de família. Só que super ausente. Porque ele é o tipo de pessoa que se importa mais com o trabalho do que com a própria família. E aí, o filho dele resolve que quer ganhar um Turbo Man. Que é o brinquedo que está na moda naquele Natal. Só que, como ele acaba deixando tudo para a última hora. Com o presente do menino, não poderia ser diferente, né? Ele chegou na loja. Não tinha mais o boneco para vender. Então, ele fica o filme inteiro tentando arranjar esse boneco de qualquer forma. No final do filme, acontece uma cagada lá. Que acaba dando tudo certo para ele, né? Que é aquela coisa que acontece nos filmes que você olha e fala. Só podia ser filme mesmo, né? E esse filme, ele traz duas grandes lições para a nossa vida. A primeira delas é... Dê sempre a atenção necessária para a sua família. Nunca deixe ela em segundo plano. E a segunda lição é... Nunca deixe para comprar o presente de Natal em última hora. O próximo filme aqui da minha listinha também é um filme que eu assisti várias vezes na Globo. Principalmente na Sessão da Tarde. É um filme de 1994. E a atriz principal, né? Uma das atrizes principais desse filme é aquela menina que fazia o filme da Matilda. Que, nesse filme, o nome da personagem dela é Susan. E o nome do filme é Milagre na Rua 34. A Susan é uma menina super inteligente. E a mãe dela é tipo diretora de marketing de um shopping, alguma coisa do tipo. E ela é sempre a responsável por contratar o Papai Noel ali na época de Natal. E a mãe dela, como já sofreu muitas ilusões na vida, tenta moldar a filha dela de uma forma com que a filha dela sempre veja as coisas da forma mais realista possível. Inclusive falando que o Papai Noel não existe. Aí, eis que um belo dia, a mãe dela contrata um cara para ser Papai Noel. Só que o cara chega lá todo bebaço, com as calças caindo, mostrando cofim para as crianças, enfim. E um velhinho chega e dá uma lição de moral nele. E meio que rouba a vaga dele de emprego, né? E esse velhinho, na verdade, ele meio que se auto-intitula Papai Noel. Ele afirma que ele é o Papai Noel. Então ele começa a trabalhar nesse shopping, né? Nessa loja. E ele faz o maior sucesso. E ele é tão diferente que quando as crianças vão nessa loja e pedem algum brinquedo que não tem lá, ele indica a concorrência. Então a concorrência fica indignada com isso. Porque mesmo eles indicando outras lojas, eles estão fazendo o maior sucesso. Porque na verdade, o sucesso ali era o Papai Noel. E à medida que as coisas vão acontecendo, a Susan vai realmente acreditando que Papai Noel existe, né? E conforme esse Papai Noel vai fazendo sucesso, a concorrência acaba querendo sabotar ele. É um filme bem legal. A atuação dessa menina é fantástica. Os outros personagens ali também. É um filme que se você não assistiu ainda, eu recomendo. Bom, o próximo filme foge totalmente dos padrões natalinos. E é um filme de Tim Burton. Então vocês já sabem, provavelmente, de quem que eu estou falando, né? Que é o filme O Estranho Mundo de Jackie, de 1993. Esse filme, ele marcou muito a minha infância. Porque um belo dia eu estava brincando com uma coleguinha minha. E nós entramos dentro de casa, ligamos a TV e estava passando esse filme. Só que estava na cena final. Só que eu era muito pequena. Eu acho que eu tinha uns 5 anos, 6 anos por aí. E eu me recordo que esse filme estava passando no SBT. Eu não fiquei sabendo que filme que era, né? Não tinha internet pra procurar. E aí, quando eu descobri que filme que era, ele se tornou realmente um dos meus filmes preferidos. E ele conta a história desse esqueletinho do Jackie, né? Que ele vive na cidade do Halloween. E todo ano é ele quem comanda as celebrações ali do Halloween. Só que ele já tá meio de saco cheio de sempre aquela mesma festa, aquela mesma coisa. Ele quer fazer algo diferente. Então, um belo dia, ele caminhando, ele entra sem querer querendo na cidade do Natal. É lá que ele conhece o Papai Noel. Ele vê que as pessoas trocam presentes. Então, ele acaba querendo trazer essa festividade pra cidade do Halloween. Só que tudo isso acontece de uma forma muito errada. Eles acabam sequestrando o Papai Noel, que eles chamam de Papai Cruel. E nesse filme também tem a personagem da Sally, né? Que é uma boneca de pano feito de trapos. Que ela foi confeccionada por um cientista muito doido. Que não deixa ela falar com ninguém, não deixa ela se relacionar com ninguém. Só que ela acaba se apaixonando pelo Jackie e tentando ajudar ele. Então, se você não assistiu esse filme ainda, eu recomendo muito. É um filme de Halloween misturado com o Natal. Então, se você não gosta desse tipo de filme de Papai Noelzinho, bonitinho, assiste o Estranho Mundo de Jackie. Mas vamos então para o último filme aqui da lista. Que com certeza é um clichê do Natal, né? Que é o Esqueceram de Mim. Se você não é desse planeta, talvez você tenha vindo de Namicozei ou sei lá, de Júpiter. É aquele filme com o Macaulay Culkin, né? Na época que ele era criança, bonitinho, né? Porque hoje em dia ele tá parecendo um zumbi da Cracolândia, mas tudo bem. Nesse filme de 1990, o Kevin, que é o personagem do Macaulay Culkin, ele tem uma família cheia de irmãos, né? Eles acabam indo viajar e esquecem dele, né? E aí tem dois bandidos, né? Que são os bandidos molhados, que eles ficam meio que vigiando as casas na época de Natal. Se aproveitam que o pessoal vai viajar e entram nas casas pra roubar. E aí eles estão de olho na casa do Kevin pra assaltar, né? Então o Kevin acaba bolando vários planos pra deixar esses bandidos bem longe da casa dele. Inclusive, ele cria algumas coisas que criança nenhuma na idade dele eu acho que criaria, né? Eu, por exemplo, não teria essa criatividade toda, mas tudo bem. Como vocês já devem saber, esse filme teve algumas continuações, né? O número 2 continua sendo com o Macaulay Culkin. O terceiro e o quarto já não são mais com ele. O terceiro eu até gosto, o quarto pra mim, se não existisse, não iria fazer falta nenhuma. Mas, como eu falei, é um filme de Natal que não pode faltar na lista de qualquer ser humano que viveu aí na década de 90, que assistiu Sessão da Tarde, né? E que, com certeza, já teve vontade de usar a técnica lá da televisão pra despachar alguém. E você vai tirar esta cara feia, amarela e esse traseiro da minha frente antes que eu te meta um monte de balas. Bom, galera, o vídeo, então, de hoje vai ficando por aqui. Um Feliz Natal a todos, um ótimo ano novo, que 2019 seja melhor pra todos, melhor do que já foi 2018. Então, eu vou ficando por aqui. Tchau e até a próxima!